Essa dica é de milhões, hein? Bora tratar da papada! Vamos tratar da papada de forma simples e eficaz, usando o incrível creme bumbum Brasil 180 graus e a fita Kinésio Tap e uma tesoura. Primeiro, corte a fita Kinésio menor do que a área da papada. Esse pequeno truque vai fazer toda a diferença. Corte as pontinhas, deixando ela no formato mais arredondado, e depois corte ao meio, fazendo assim, ó, esse corte bem no meio. E vai fazer do outro lado também, tá? Vai cortar as pontinhas, isso. Faça a mesma coisa do outro lado. Agora, aplique o creme na área da papada. Este creme poderoso vai drenar, reafirmar sua pele. Massageie até que o produto seja completamente absorvido. Em seguida, coloque a fita adesiva sobre a área tratada. Estique bem as pontas em direção à orelha. Sinta a firmeza e a segurança que essa técnica proporciona. Essa dica simples vai te trazer resultados incríveis. Você pode usar enquanto dorme ou durante o dia, sentindo-se mais confiante e radiante. E agora, vou finalizar com o creme Mamo Up para deixar a minha pele mais firme. Você merece se sentir linda todos os dias. Invista em você com essa dica de milhões. Transforme sua beleza e eleve a sua autoestima com o creme Bumbum Brasil 180 graus. Sua confiança vale cada momento. Obrigada. Obrigada. Obrigado.